E aí galera, beleza? Aqui eu tô falando, é o Marcelo Luiz Gamer e hoje eu quero falar com vocês pessoal sobre os personagens da franquia do Quest que foram injustiçados, mas que merecem uma segunda chance. Esses personagens são bons, mas infelizmente eles foram injustiçados e merecem ser mais destacados na franquia do Quest. Então vamos começar logo esse vídeo. O primeiro é o Carbon Quest, ele é um clone do Quest original feito pelo Cortex. Ele só aparece no Quest of the Titans e no Quest My 9 Mutants, quando dois jogadores estão jogando. O motivo dele ter sido injustiçado é porque o Quest of the Titans mudou tudo na franquia do Quest e muitos fãs acabaram não gostando desse jogo. Mas o Carbon Quest acabou ficando famoso e muitas pessoas querem ele de volta e eu também quero, tá pessoal? Eu acredito que ele tem um grande potencial e que ele merece sim uma segunda chance de aparecer de novo. Mas bora passar para o próximo personagem aqui do vídeo. O próximo personagem é a Madame Amberley. Ela só aparece no Quest Twins Ant e no Quest Team Racing como um easter egg na fase O Pesadelo da Nina em uma foto. E o motivo dela ter sido muito injustiçada é porque existem poucas vilãs na franquia do Quest e tem mais vilões homens. Mas se ela aparecesse, iria revelar ainda mais do passado do Cortex, como que ela maltratava ele e as ideias que ele tinha. Eu acharia muito bom se ela aparecesse de volta. E bora passar para o próximo personagem aqui do vídeo. O próximo personagem que foi injustiçado foi o Visconde. Ele é meio como se fosse o vilão do Quest Boom Bang. Ele quer encontrar um cristal para realizar um desejo. Mas que desejo é esse? Bom, o jogo é tão ruim que nem responder deve que ele responde. Mas o motivo foi esse, pessoal. Que o Quest Boom Bang foi muito criticado. Ele é considerado o pior jogo. E o Visconde acabou sendo considerado um dos personagens mais injustiçados. Mas eu acredito que ele tem grande potencial e que ele pode aparecer em algum futuro jogo novo do Crash. E eu vou deixar o link do canal King Games MCS nos comentários. Porque ele fez uma análise desse jogo extremamente ruim. Mas eu queria sim que ele aparecesse mais nos jogos. Mas bora passar para o próximo personagem aqui do vídeo. E por último, pessoal. A personagem mais injustiçada da franquia. A Tauna. Ela só aparece fisicamente no Quest 1. Crash Boom Bang, que é o pior jogo da franquia. E no Crash Team Racing. E o motivo que ela foi injustiçada é porque ela era muito sexualizada. E também falam que ela tinha largado o Crash. O que não era nem verdade. Eu acredito que sim. Que ela merece aparecer nos próximos jogos. Para eles logo finalmente revelarem o que aconteceu com ela. E também, ela tem um grande potencial. Mesmo tendo a Tauna de outra dimensão. Não vai substituir para mim a Tauna original. E por isso que ela merece uma segunda chance de aparecer de novo na franquia do Crash. Crash Boom Bang. Então, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Curtam e compartilhem o vídeo nas redes sociais para me ajudar. E se inscrevam no meu canal. Então, falou!